A paz de Deus, voltamos, acho que agora deu certo. A gente vai começar com o hino 221, mas vocês já podem ir pedindo que logo em seguida a gente toca, tá bom? Mais farinha de arrumar. Obrigado. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. A paz de Deus. A minha irmã Suzana, amei meninas. E o irmão Tiago, lindo hino, a glória da Deus, o abençoe. Se vocês quiserem pedir algum hino, fique minha vontade. Irmão Israel Reis. A paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus, eu e minha esposa já compramos um hino tocai e um violino. Muito bons produtos. Próxima compra será a troca do meu trombone. Ah, glória a Deus, esperamos o irmão, então. O irmão Tiago pediu no 268. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 A irmã Ingrid. A paz de Deus. Só fui no 235. Deus abençoe. Obrigado. 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 Vou fazer aqui uma irmã Marilene. Toco o hino 324. Desejado sua abençoe. Amém. 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 A irmã Erika Rigueira. Muito bom, meninas. Amém. Se alguém mais quiser, pediu em mim, pediu na vontade. Cheguei agora, toca o 208, mas abençoe, não é? A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Boa noite. 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 Boa noite.